Então, olha lá, gente, eu tenho aqui o meu preparo pra laminado, sem redução incisal e com remoção do contato proximal, tanto mesial quanto distal, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um pouco de ângulo vivo aqui nessa região incisal, né? Mésio incisal e disto incisal. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu, a minha broquinha, bem em baixa velocidade, poderia estar fazendo isso com um disquinho, né? Eu só vou fazer um arredondamento aqui desse ângulo, pra que eu não tenha um ângulo vivo aí, né? Na minha cerâmica, né? Pra não ter uma indução de trinca aí, principalmente se for uma cerâmica feodispática, eu não posso ter isso, tá? Dependendo também aí da espessura de cerâmica que eu tenho. Então, eu faço um leve arredondamento aí desses ângulos incisais e eu tô com o meu preparo finalizado, tá? Olha lá. Então, aí, a gente tem a nossa segunda possibilidade, né? Segunda possibilidade aí de preparo pra laminados. Olha lá. Segunda possibilidade, sem redução incisal e com remoção do ponto de contato proximal. Então, eu tenho esse tipo de preparo. Eu não reduzi a incisal, percebam que se eu colocar a guia aqui, a minha guia palatina, eu tenho uma incisal longa, né? Do tamanho que estava na guia, do tamanho do meu enceramento, né? Eu tenho a incisal longa e eu tenho uma remoção aí dos pontos de contato proximal. Então, a gente olhando pro vestibular é praticamente o preparo pra coroa, né? Mas eu olho por palatina, eu tenho toda a palatina íntegra. E esse tipo de preparo, o que ele vai me facilitar, me ajudar? A minha linha de cimentação, ela vai ficar pra palatina, certo? Então, olha lá. A hora que eu inseri a minha peça, e eu vou ter uma inserção da minha peça aqui por vestibular, né? A minha linha de cimentação, olha aqui onde tá o final do meu preparo, ó. Ó, o término do meu preparo, ó, ele tá todo pra face palatina, ó. Tanto na mesial, quanto na distal, ó. Tá? Aqui no dentinho dá pra ver bem, porque como é um dente de plástico, ele fica todo arranhado, né? Então, nesse tipo de preparo, eu tenho sempre um prognóstico melhor aí pra laminado. Por quê? Porque a minha linha de cimentação, ela tá escondida lá na palatina. Então, se eu tiver algum problema de cimentação, pigmentação dessa área de junção aí, dente e restauração, né? Eu tenho isso voltado pra palatina. Então, o meu prognóstico pra faceta é melhor, né? Quanto mais pra palatina eu conseguir jogar esse disfarce da linha de cimentação, melhor. Então, a gente terminou aí a nossa segunda possibilidade de preparo dentário. Tchau. Tchau.